Oi, eu vim fazer esse vídeo, como falei com vocês, só para anunciar em que ponto nós estamos nesse primeiro dia da maratona. E aí eu estou quase terminando, faltam sete páginas dos contos completos do Lima Barreto. Como eu já tinha dito antes, que eu já estava lendo esse livro, tem algumas coisas interessantes em que você nota a capacidade do Lima Barreto, o seu poder de observação, a sua qualidade de escrita, mas como isso aqui é uma obra dos contos completos, você tem textos inacabados, textos que se aproximam muito mais de crônica do que de conto, na verdade, textos que têm um tom muito confessional, quase autobiográfico, então tem coisa assim que não está bem trabalhada, porque realmente se reuniu tudo, inclusive as coisas que estavam só datilografadas, que nunca foram publicadas. Mas tem muita coisa interessante, inclusive os rascunhos dele da parte final de Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é praticamente aquele final que a gente lê mesmo, no desfecho do livro, mas é interessante você ver como é que o Lima ficou trabalhando e modificando algumas passagens, alguns trechos, algumas frases, para quem se interessa mesmo pelo exercício da escrita e como é que um escritor chega do ponto, deste ponto A para chegar no ponto B, fica bem interessante, estou quase no fim. Comecei, A Dama de Ferro, desse escritor americano contemporâneo, Richard North Peterson, que é um suspense legal, é um romance que envolve advogados, promotores, no caso aqui a Dama de Ferro do título, é uma assistente da promotoria, que está com dois casos muito difíceis, não só porque os crimes são escabrosos, mas porque eles parecem outras coisas, os dois homens são muito importantes, e eles foram mortos, mas você não sabe se foi acidente, há uma insinuação nos dois crimes de que a ideia era para sujar a reputação, tanto de um quanto de outro, e o interessante é que eles estavam de lados opostos. Um deles é o homem do passado, da assistente da promotoria, da Estela, a Dama de Ferro. Então você vê essa mistura de trama policial e ao mesmo tempo a questão da política. E para aquelas pessoas que dizem que certas coisas só acontecem no Brasil, precisariam ler isso aqui, porque a gente não sabe, na verdade, o que acontece nos outros países. Você tem que ler alguns autores contando as coisas que se fazem em política para a gente saber que a natureza humana é a mesma em toda parte, e os políticos são os mesmos em toda parte. Está muito bom. Comecei, li só as primeiras dez páginas de Luanda Beira Bahia, da Doninhas Filho. Ele me lembrou um pouquinho o Mar Morto, do Jorge Amado. Eu, particularmente, não sou uma fã do Jorge Amado, mas eu gosto da escrita do Adonias, que ele vai criando uma prosa poética muito interessante, mas ele não é aquele lirismo delicado, não. Ele tem um lirismo muito próximo de uma selvageria, de uma rudeza, que se relaciona com o tipo de ambiente que ele capta nos livros, desde o seu primeiro romance, Os Servos da Morte, até alguns dos mais recentes. Esse aqui já é do início da década de 70. Estou gostando, mas eu só comecei. E vocês? Tchau. Tchau.